Ah, fala pessoal, meu nome é Letícia e hoje eu tô aqui pra fazer uma... Eu já volto porque eu não lembro o que que eu ia falar. Lembrei o que eu ia falar pra vocês. Era que eu vou fazer uma maquiagem pra vocês, bem básica, porque eu não tô sem nada pra fazer pra vocês. Então eu vou fazer um videozinho mostrando o que que eu vou fazer de maquiagem essa noite. Eu não vou mostrar que tá de noite, tá? Na verdade eu vou porque eu tô com preguiça. Não, preguiça não. Pra dar mais tempo de vídeo, tá? Vou mostrar pra vocês, calma aí. Deixa eu levantar aqui. Juntou mesmo. Olha a caminhão que eu fiz aqui pra... Ah, vocês poderiam ver eu ali. Aqui, ó. Tá de noite. Como vocês podem ver. Acho que vocês conseguiram ver, não sei. O que vocês conseguiram ter outras coisas que tinham que ver. Tá, bora começar. Ai, do gente do céu. Para lá, que eu me serve. Eu vou começar. Põe a nisso daqui no meu cabelo. Pra não poder ir cabelando. Né. Onde a gente coisei. Opa! Consegui dar uma ajeitadinha aqui, ó. Oi, eu não liga passar testa aqui, não. Pelo amor de Deus. Teste tudo aqui, eu sou. Para começar. Por que que eu vou começar mesmo? Ah, tá. Mostrar isso do ativo. Eu vou cheio. Vamos começar. Começar pelo não sei, tá? Vamos arrumar a sobrancelha que eu nem tenho. Né. Calma aí. Ficou uma... Meninas, vou mostrar. Ó, aqui. Pode ficar coisa, coisa e coisa, coisa também. Pronto. Próximo apanite é o que eu vou usar. Vai ser. Opa! Não vou falar. Gente, não cabe. Não cabe. Vamos passar desse aqui que tem um restinho de pincel. Restinho de pincel? Restinho de... Começar. Que caramba que não vai sair nada. Eu tô lendo que eu passei por causa que aqui tem um espelho, tá? Da minha penteadeira. Se você não viu o meu vídeo, mostrou a penteadeira porque eu nem gravei. Outro dia eu gravo. Mostrei no meu quarto onde eu gravo a maior parte dos meus vídeos. Acho que é a maior parte. Na verdade, na sala onde é a maior parte que eu gravo, né? E não saiu nada. Que... Eu... Que... Ok, vamos só para a próxima parte. Gente, ó. Vamos... O que que é isso aqui? O que tem aqui? Vamos usar o restinho que tem nesse pó aqui? Porque eu não tenho. Mãe, que aches? Eu uso o resto que tem. Deixa eu ver o meu vídeo, né? Porque eu sou pobre no termo que acha. Eu tenho que usar uma máscara. Me dá dinheiro, YouTube, pelo amor de Deus. Tá, próxima parte. É o quê? Ai, gente, não sei. Deixa eu me lembrar daqui. Gente, olha só, eu lembrei. É o Ré, meu. Não vou mostrar a marca também. Não tem marca, então não tem quem quiser saber o que é. Mas é isso aqui, ó. Um rímel com cheiro podre. Não sei se pode ir. Vou ter que dar uma paradinha, porque eu vou ter que responder. Uma pessoa que tá me perguntando onde é que eu tô, tá? Pronto, responde, gente. Para passar isso aqui. Gente, eu faço caras de bocas para poder passar isso aqui. Por favor, veja o meu vídeo até o final. Ah! Ah, eu fiquei do zonho! Tá tudo certo. Nem saiu o águia do meu zonho, né? Só um pouquinho. Vamos ver como é que ficou. Vou chegar meio caixinho de vocês para vocês verem como é que ficou. Isso daqui é uma coisa que não funciona. Como vocês podem ver, eu não sei fazer maquiagem. Porque eu não sei. O que eu vou fazer agora? Tá. Vamos fechar o meu negócio de... Agora vamos fechar o gloss. O gloss. E por último, o cabelo, tá? Um spoilerzinho. Tô quer ver por hoje. Eu quero alguém. Quando eu terminar de passar isso daqui, eu volto com vocês. Tá bom, gente? Terminei. Terminei. Ah, para os haters daquele vídeo lá. Na televisão. Que é para olhar para a parede, para o chão, para o teto, sei lá. E para a escova. Perguntaram. Ai, mas você não tem controle. Ou console que a pessoa escreveu. Porque eu não entendi. Aí a outra pessoa. Ah, mas ela não deve ter condições. Eu tenho condições, tá? Tudo bom? E uma menina que me chamou de gorda. Ah, e esses comentários eu excluí do meu canal. Ocultei do meu canal. Ela me chamou de gorda. E me fez bullying. E eu retirei ela do meu canal. E ela não pode ver mais meus vídeos. E nem comentar meus vídeos. Ei. Só para dar uma visita para vocês. Que eu vejo todos os meus vídeos. Um por um. Cada dia. Desde o meu primeiro vídeo. Até o último vídeo que eu fiz hoje. Eu vejo todos os dias no meu canal. Vejo todos os comentários. Ah, eu tenho o YouTube Studio. Eu posso ver quem são meus inscritos. E quem... Comentou no meu canal. E quem deu like. Então... Tamo de boa. Quem é meu fã. Quem se inscreveu. Muito obrigado. Pelos 135 inscritos. Tá bom? Gente. Agora você esteja vendo o meu vídeo. Muito obrigado. Meu inscrito lindo. Maravilhoso. É você. Agora vamos tirar isso aqui. Que tá me incomodando. Minha orelha. Nossa senhora. Vamos arrumar este cabelinho. Que eu já tinha dado muito antes. Eu tô com a roupa da escola. Porque eu tô com preguiça de tirar. Tá bom, gentinha? Se eu estiver falando baixo. Porque eu falo baixo mesmo. Tá? Não recordo. Porque eu não gosto de falar muito alto. Porque se eu falar alto. Meu pai tá de lumina. E se ele acordar. Ele me brinca. E a minha tia também vai me brigar comigo. Se eu estiver falando alto. Então eu não posso falar muito alto. Você entende? Porque a dedinha eu não tenho tempo. Pra gravar. Por causa que eu vou sair. Amanhã eu vou na cidade. Comprar uma pilha pra esse bichinho. Aqui, ó. Esse aqui. Como é que mostra? Aqui, ó. Bem aqui, ó. Agora deixa eu dar uma arrumada do sonho aqui. Colocar aqui pra frente. Um pouquinho pra trás. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do meu vídeo. Porque quem é mais inscrito? Mais uma vez. Muito obrigada. Ai, meu Deus. Ai. 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 Vai ter tudo certo, gente. Tia. Então, continuando o que eu tava falando. Muito obrigado. E, ó. Fica beautiful pra mim. Se você não gostou, o problema é seu. E pra quem gostou, de novo. Olha só. Esse gloss. Recomendo. Deixa eu tampar a marca aqui. Porque é um... É um lip gloss. E vem essa bonequinha aqui, ó. Que eu não sei o nome dela. Mas pra mim que ela é da Hello Kitty. Aquela bonequinha preta, né? Que eu não sei o nome dela. Nem vou ficar me estressando, tá? Ah. Muito obrigada, minha amiga Joyce. Se você estiver vendo nesse vídeo. Muito obrigado. Ele é muito bom. E foi isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Por favor, me dê um like. Se você não quiser, também, tudo bem. Mas, pelo menos, dá. Não vou me importar se você dá ou não. Quer dizer, vou me importar se você dá, sim. Sem pensar bosta. Por favor. E é isso. Tchau.